Presta atenção, beleza, galera? Galera, é o seguinte, ó, se tu fosse resolver essa equação, tu tinha que saber quem é A, tu tinha que saber quem é B, quem é C, né? Assim, ó, olha o que que tu ia fazer, ó. Tu teria que saber que A é 1, B é menos 2, C é menos 3. Teria que jogar na fórmula, achar a fórmula de delta menos 2, não sei o quê, vim pra cá, pra chegar na solução X3 e X menos 1. Galera, você já imaginou achar essa resposta sem precisar fazer esse cálculo aqui? Então, cola nesse vídeo que eu vou te ensinar, beleza? Vou logo te pedindo, deixa aquele joinha aí, pessoal, é bastante importante aí pro professor, tá certo? Beleza? Deu? Olha aí, vai aqui, beleza? Joinha? Então, vamos nessa. Galera, o que é que você vai ter que fazer pra resolver essa questão? Ó, olha o macete, se liga aí. Tu vem aqui, ó, no número que tá com X, tá certo? X ao quadrado menos 2X menos 3, tu vai pegar esse número aqui, ó, esse menos 2 aqui, e vai trocar ele de sinal, ok? Então, se ele é menos 2, ele vai ficar aqui positivo, ó, 2 positivo. E tu vai traçar um, colocar um tracinho aqui, ó, tá certo? Aí tu vai fazer o seguinte, ó, aqui eu não estou vendo, mas qual é o número que tá aqui? 1, muito bem. Então, você vai pegar esse 1 que está aqui e multiplicar ele por esse menos 3 aqui, tá certo? Então, 1 vezes menos 3 vai me dar quanto? Vai me dar menos 3, ok? E aí a gente vai pensar o seguinte, ó, chegou uma hora aqui que a gente vai ter que pensar. Esquece desse menos 3, esquece desse menos 3 aqui. E vamos pensar o seguinte, quais são os números que multiplicado dê 3? Então, eu tenho que imaginar dois números que multiplicado dê 3. É fácil, né, pessoal? É 1 vezes 3. Só tem esses dois aqui, tá bom? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó, vamos pegar 1 e 3, ó, 1 e 3 e atribuir valores a ele, ó, atribuir sinais a ele em que dê 2, tá certo? Então, ó, se eu pegar assim, ó, menos 1 e mais 3, ó, menos 1 e mais 3 me dá 2. Concorda ou não? Ó, menos 1 mais 3 sobra-se 2. E aí, ó, você vai pegar agora, dividir isso aqui, ó, dividir os dois por esse número que tá aqui na frente, ó, por 1, por 1 e aqui por 1. Então, ó, ó, menos 1 dividido por 1 vai me dar, quem aqui vai me dar menos 1, tá certo? E 3 dividido por 1 vai me dar 3. Então, a minha solução nada mais é do que isso aqui, ó, 3 e menos 1. Olha aqui a resposta 3 e menos 1. Beleza, galera? Vamos fazer aí mais 1, ó. Vamos aqui pra B, né, pra B, ó, vamos lá. O que que eu faço, ó? Então, ó, pego esse número aqui, troco ele de sinal. Se ele está negativo, ele vai ficar positivo. Então, 7, coloco um traço aqui, beleza? Vou pegar o 1 que está... Ah, professor, mas só serve com 1. Daqui a pouco a gente vai fazer 1 que não seja só 1. Então, ó, pega esse aqui, multiplica pelo 10. Então, vai ficar 1 vezes 10 vai me dar 10. Quais são os números que multiplicado me dê 10? É 1 vezes 10, né? Dá 10. É 2 vezes 5, não é assim? Então, só temos aqui. 1 vezes 10 ou 2 vezes 5. Professor, eu pego qual? 1 vezes 10 ou 2 vezes 5? Você vai pegar o par. Quando eu digo par, esse, esse, esse e esse. Você vai pegar um par aqui em que fique fácil você somar 7. Então, eu vou pegar qual, ó? Vou pegar esses aqui, ó. Tá certo, ó? Porque, ó, 2 e 5. Então, ó, mais 2, mais 5. Mais 2, mais 5 vai chegar em 7. Então, o que eu faço, ó? Divido esse número agora por esse que tá aqui na frente. Eu não tô vendo, mas aqui na frente tem o número 1. Então, eu divido por 1. Pego esse aqui, esse aqui, né? Esse aqui e divido por 1. Então, quem é a minha solução? Solução vai ser, ó, 2 dividido por 1 dá 2. 5 dividido por 1 dá 5. Acabou a fórmula de Bhasker aqui. Tá certo, pessoal? Vamos pra mais um. Vamos aí pra nossa C. O que a gente faz? Começa-se aqui, trocando esse número aqui, né, pessoal? Troca ele de sinal aqui. Então, ele vai ficar positivo. Vai dar 7, né, pessoal? Vai dar 7. E aí, eu vou pegar esse 3 e multiplicar aqui por esse 2, que vai me dar exatamente 6. Então, vamos aqui, ó, beleza? Chegou aqui nesse passo. Primeiro passo, troca o sinal. Segundo passo, multiplica aqui. Então, vamos agora pro nosso próximo passo. Quais são os números que multiplicado aqui me dê 6? 1 vezes 6, que é óbvio, né? 2 vezes 3, né? Então, eu tenho esses dois pares aí. Então, ó, eu quero pegar um par em que seja fácil fazer 7. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, ó. Ó, 6 e 1 é fácil pra fazer 7. Então, ó, 1, 6. Atribuo o sinal aqui de mais e de mais. 6 mais 1, 7. Beleza? Aí, o que é que eu vou fazer agora? Vou dividir por esse número aqui. Aqui é o 3 agora. Vou dividir por esse número aqui, 3. E vou dividir esse número aqui também pelo 3, tá certo? 1 dividido pra 3. Então, vou botar assim, ó. Minha solução é igual. 1 dividido por 3. Vou deixar em forma de fração. 1 terço. E 6 dividido por 3 vai me dar 2. As minhas respostas pra essa equação. Nada mais é do que 1 terço e 2. Tá bom, pessoal? Vamos pra mais uma? Então, minha galera linda, essa daqui vai ficar de desafio para vocês. Tá certo? Resolvam usando esse macete. E coloca aí nos comentários se você acertou usando o macete. Beleza, galera? Então, valeu. Esse é um vídeo. Peço a você que deixe o seu joinha aí. E vamos embora aí para mais outro vídeo. Se Deus quiser. Fui!